Olha meu amigo, eu quero começar o nosso programa de hoje atualizando você quanto a uma situação que comoveu o município de Alto Garças ontem na sexta-feira. A morte repentina do pequeno Nicolas Silva de Souza de apenas 5 anos de idade. Devido a comoção do fato, fomos procurados pela Polícia Judiciária Civil para esclarecer o caso com as primeiras informações obtidas. Olha o que foi narrado. O padrasto da criança relatou à polícia que Nicolas na noite de quinta-feira jantou e depois foi dormir normalmente. Na manhã de sexta-feira, a mãe da criança foi trabalhar e o padrasto ficou em casa. Quando deu o horário habitual aí da criança levantar, Nicolas não levantou. E o padrasto então mandou uma mensagem para sua esposa, mãe do pequeno Nicolas, que pediu para deixar a criança dormir mais um pouco. Conforme a hora foi passando, preocupado, o homem foi averiguar e percebeu que a criança estava desfalecida. Quando Nicolas deu entrada no pronto atendimento, já estava morto e sem nenhuma lesão corporal, conforme relato do médico plantonista. No atestado de óbito, o motivo da morte do pequeno Nicolas Silva de Souza, de cinco anos de idade, está compatível com pneumonia bacteriana e meningite bacteriana. E olha só, de acordo com o sistema de informação vacinal, Nicolas estava com todas as vacinas preconizadas do calendário vacinal em dias, inclusive a vacina contra meningite meningocócica. E olha só, mesmo a criança não apresentando nenhum sinal de violência, a Polícia Judiciária Civil agora aguarda o exame de necrópsia para o andamento das investigações. Este caso será investigado não apenas pela Polícia Judiciária Civil do nosso município, como também pela equipe epidemiológica de saúde aqui do nosso município. Já que Nicolas estava com todas as suas vacinas em dias. Nós seguimos acompanhando o caso e, claro, mostramos aqui a nossa solidariedade à família do pequeno Nicolas, de cinco anos de idade, que morreu repentinamente aqui no nosso município.